A área foi dividida em vários terrenos. Esta senhora se apresenta como a líder do movimento. A distribuição das terras é feita da seguinte maneira. Cada pessoa escolhe um terreno e depois passa o nome para a liderança. Se eu, por exemplo, vier aqui marcar um lugar, eu também posso conseguir um terreno? Não, desde quando você paga aluguel, né? Você comprova que você paga o aluguel, que você mora aqui e tudo, né? Aí se você vier e conseguir o lugar e marcar, você marca lá, né? Porque aqui é para todo mundo, né? Já que é da prefeitura, é para todo mundo. Esse grupo de assentados não pertence ao movimento que deu início às invasões de terra. Eu não tenho ciência dessa nova ocupação. Me parece que na madrugada, não sei dizer para vocês nem qual é o local. Invadiram. Não tem nada a ver, não é o pessoal que está aqui, não tenho nada a dizer em relação a quem está lá e nem o local. Esta mulher afirma que ocupou o terreno porque não foi selecionada pelo outro movimento. Então, na hora que eu fiquei sabendo que ia invadir, até no momento eu estava fazendo um bico. Não tinha como eu marcar o lote, entendeu? Aí não deu tempo para eu marcar. E eu fui ainda na reunião tentar marcar de novo e disse que ia ser na próxima chamada. Mas ter essa próxima chamada já faz tempo, gente. Até a tarde de ontem, a lista contava com mais de 150 membros. Nas placas é possível ver o nome dos assentados. Os próprios ocupantes admitem que mesmo as pessoas que já possuem casa própria vêm agora buscar terreno para os filhos e até para os netos. Eu mesmo estou aqui para ajudar o povo, né? Porque eu mesmo tenho a minha casinha. O bom ou o ruim eu tenho, mas os meus filhos não tem e o povo também não tem, né? O senhor tem casa própria? Eu tenho, eu consegui aqui, um rapaz me vendeu, a prefeitura passou para meu nome. Eu tenho 15 anos, não é para mim. É para esse filho da minha, com essas duas netinhas e mais um filho meu que paga aluguel. Estou pegando para eles dois, estou ajudando eles. Para mim, graças a Deus, eu já tenho onde morar. Estou pegando para eles.